E, assim, de quando você começou, assim, qual a maior diferença que você vê? A maior, assim, para a gente perceber. O que eu sinto do tempo que eu comecei para hoje é que há uma maior promiscuidade entre os homens ditos da comunicação e os setores empresariais ou políticos, sabe? Hoje tem meios de comunicação que são bancados, assim, de uma forma bastante escandalosa para atender os interesses, blogs, jornais, jornalistas ou não, para atender o interesse de quem banca, né? No meu tempo, né, parece que eu sou tão antigo assim, mas vai ver até eu sou, né? É porque você começou jovem, né? Eu comecei jovem, pronto, eu comecei jovem. Comecei em 98, na tribuna da Bahia. Fui lá tirar um... Ganhava um salário e meio, não tinha carteira assinada, não tinha porra nenhuma, mas era gostoso estar dentro de um jornal, dentro de Salvador, para cima e para baixo, assim, né? Testando a minha escrita, né? Testando meus limites, minha ética, tudo, né? A gente só aprende fazendo jornalismo, mas sempre preocupado em não puxar o saco de ninguém, sabe? Assim, não ser comprado, nem adulado. É o mais próximo de uma religião para mim. É o próprio jornalismo, assim. E, assim, como é que você tem essa ética, essa questão da moral, e como é que o bom jornalista consegue sobreviver botando essa barreira ética sem ser financiado, né? Porque a gente sabe que o jornalismo hoje, até pela essa polarização, não, essa diversidade do que é o jornalismo hoje, qualquer um se enquadra. Hoje a gente estava até discutindo sobre isso que você falou, que o papel que eu estou fazendo é jornalístico. E eu falei que não era. Para mim, era um bate-papo. Aí você falou sobre a responsabilidade de falar e divulgar. Foi. Você, peço ao público para responder se ele está fazendo jornalismo ou é só bate-papo. Para mim, você está me entrevistando, assim como entrevistou outras pessoas. Independente de estar indo ou não em certas feridas, você está fazendo um trabalho jornalístico. Mesmo que eu sei que você não se formou, isso não o desmerece por isso, porque você também tem domínio dos assuntos e das pessoas que você entrevista, você conhece bem. Mas a verdade é essa, né? Que quando você vulgariza o acesso, vem também cascalho no meio das pérolas. É algo assim e é fruto do processo, né? Os limites da ética, você falou dos limites da ética. No meio de comunicação tradicional, como são as redes de TV e os jornais, né? Do tempo que eu comecei, assim. Existe muito a questão do repórter, aquele que está na base da pirâmide, que sai na rua para fazer as notícias, os chefes deles e o dono dos jornais. Sim. Às vezes você faz um trabalho isento no meio de comunicação mais comprometido do mundo. Mas, assim, o trabalho do repórter é um... Agora, quando cai na mão dos editores lá para cima, aí é que o texto ganha outras guinadas, entendeu? Os textos são direcionados. Mas aí eu mesmo tinha esse tipo de problema. Eu fazia a matéria de um jeito, se os caras queriam botar de outro, eu falava, arranque meu nome aí. Não, 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 não faço questão de aparecer, não, que eu não assumo isso aí. Eu trabalhei no jornal de ACM, trabalhei no jornal à tarde. Em dados momentos, o seu interesse choca. Alguém que é amigo do dono, do patrão, manda dar uma... Peraí, velho, tal coisa. Não dá essa matéria desse cara, não. O chefe nunca disse para mim, não faça. Faça. Se vai sair ou não, não é você que manda. É outra história. Eu tenho que entregar a tarefa, entendeu? É assim que se dão as mediações. Claro, isso em grandes jornais, com estrutura de dono, editor, repórter. Quando é um blog, e você é o jornalista, e você é o comercial da parada, isso mistura um pouco as bolas. Se você é o cara que capta anúncio, se tem prefeitura como seu anunciante, quer dizer que você não deve bater, mesmo que não seja dito isso com todas as palavras. Mas não fica bem, né? Às vezes, o não dito é mais venenoso do que o dito, se é que vocês me entendem, população de Camatã. E aí